Oi gente, boa noite! Olá, tudo bem com vocês? Estão me vendo aí, estão me ouvindo? Hoje teremos mais uma live especial com uma pessoa muito especial aqui, a Cintia Cava. Eu vou aguardar, ela já está entrando aqui, só para o pessoal ver o pedido dela para entrar na live, para a gente bater um papo, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Oi Cintia, eu estou aguardando o seu pedido. Do lado, logo abaixo, quando aparece o seu nome, aí vem uma caixinha, você clica nessa caixinha e aí eu recebo o seu pedido aqui. Então, uma boa noite a todos e a todas vocês. Vamos ter aqui mais uma live com conteúdo muito especial, um tema bem atual nessa questão dos relacionamentos abusivos. Eu não sei se você já passou por algum ou se você quer se prevenir desse relacionamento. Eu vou conversar com a Cintia Cava, uma brasileira que mora em Orlando, que tem uma experiência incrível. Ela é de Manaus, é jornalista, mas ela trabalha com hipnoterapia, mesmerismo, morou na Europa, morou em São Francisco, fez estudo de psicologia positiva também. Estou só aguardando ela entrar. Cintia, se você não apareceu lá para clicar, você sai da live e entra de novo. Não, é você que se convida. É você que se convida. Abaixo do seu nome, eu acho que você vai ter que sair e entrar na live de novo. Quando você entra na live, abaixo dela vem uma caixinha assim. Você quer participar dessa live? Você clica ali. Quando você clica, eu recebo o convite. No Instagram, é você que faz a solicitação. Deixa eu ver se tem aqui. Então, se você não... Ah, eu acho que agora vai aparecer. Agora a zona. Ok. Cintia, pronto. Agora vai. Olá, então, vamos aguardar. Oi, você estava certo. Precisava sair e entrar de novo. É, exatamente. Porque no Instagram, o Instagram... Não tem como eu convidar, né? É a pessoa que se convida, né? E aí eu só faço aceitar. Tudo bem? Muito bem. Tudo bem, gente? Boa noite. Tudo bom, boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Igualmente. Você está em Orlando? Eu agora estou em Fort Lauderdale. Ah, Fort Lauderdale. E você está onde? Eu estou em Recife. Eu pensei que você estava por aqui. Não, mas estou em Recife ainda. Como dizia minha mãe, você tem asas nos pés. É, eu tenho... Eu estou chegando em Miami no dia 10, na próxima terça-feira, né? Exato. Então, eu chego em Miami, à tarde, à noite, eu já faço uma palestra. Aí, na quarta-feira de manhã, eu faço outra palestra em Miami e vou para Orlando, né? E Orlando tem mais uma palestra. E aí, o evento, o coaching quântico vai acontecer em Orlando. Essa cidade forte de Lauderdale é mais próxima de Miami ou de Orlando? Mais próxima de Miami. Ah, mais próxima de Miami. Mais próxima de Miami. E falando nos teus eventos, muitas expectativas aqui para os teus eventos. Está muito bonita a organização. Eu tenho acompanhado as lives e tenho acompanhado as entrevistas. Uma melhor do que a outra. Estou gostando muito de saber. Esse trabalho que você traz é crucial para esse momento que nós estamos passando de um despertar que a humanidade está se envolvendo. e é muito bom. E como dizem os americanos, exciting de ver todo mundo envolvido em uma nova mensagem, em uma nova linguagem. E você realmente está fazendo uma grande diferença porque a tua mensagem, ela ilumina, ela abrilhanta a gente. E nós precisamos de mais pessoas como você. Obrigado, sim. É sempre um imenso prazer, né? Quando eu estou me preparando para uma viagem como essa, que vai ser, na verdade, uma grande turnê, eu vou estar passando por seis estados americanos, é sempre uma alegria porque eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas como você, fazer novas parcerias e levar para as pessoas um conhecimento que a gente sabe que realmente é potencializador, né? Ou seja, nos conecta ao... Opa, eu acho que eu virei a câmera aqui, só um momento. Eu toquei aqui sem querer. E aí é sempre um... Assim, é um aprendizado também. Eu costumo dizer que a melhor forma de aprender aceleradamente é a gente ensinar, né? Então, eu estou sempre... Quando eu estou ensinando, quando eu estou ensinando, eu estou ensinando para mim também, né? É verdade. E aí a gente vai nesse processo de aprimoramento, né? Então... E que aprendizado quando a gente fala de relacionamentos e por isso esse assunto é tão procurado e é tão importante. Sem dúvida, sem dúvida, Cíntia. Na verdade, nós vivemos, nós somos seres relacionais, né? Nós estamos em relacionamentos sejam relacionamentos afetivos, sejam relacionamentos profissionais e temos relacionamentos que são extremamente complexos e que nos trazem muito aprendizado, que é os relacionamentos familiares, né? A partir dos nossos pais, das nossas famílias e termina que muito dos relacionamentos que nós vamos nos envolver durante a nossa vida, eles são fruto dessa base de dados, né? Que é exatamente a forma como nós nos relacionamos com as pessoas afetivamente mais próximas, né? Então, quando a gente procura olhar, trazer esse olhar sistêmico, né? Então, é como se a vida estivesse nos convidando a entender a nossa base de dados ali, afetiva, né? E quanto mais a gente tem uma compreensão e aceitação dessa realidade, não uma aceitação no sentido de resignação, mas de aceitar a vida como ela é e tirar o aprendizado que ela está nos proporcionando, né? Então, eu tenho procurado trazer exatamente essa perspectiva de, olha, vamos olhar para as coisas e parar de ser vítima, porque no estado de vítima não dá para resolver as coisas vibrando na vitimização, né? Deixa eu aproveitar a tua perspectiva que você traz, é uma perspectiva, vamos dizer, eu diria, revolucionária, a maneira que você traz, porque a tomada de consciência, apesar de ser algo que é o resultado de um trabalho de conscientização, ainda a gente é pouco, vamos dizer, palpável, vamos dizer, vivo, prático para muita, muita gente. Eu queria fazer uma pergunta para você. Claro. a tua visão, a tua perspectiva com relação aos relacionamentos abusivos, vamos dizer, só um ponto, eu estou fazendo tudo para me melhorar como pessoa, como relacionamento, como mulher, estou melhorando minha qualidade de vida, qualidade profissional, estou ouvindo as lives do Wallace e está me trazendo muita, está abrindo muito a minha cabeça e abrindo o meu coração. mas o meu parceiro ou a minha parceira não. Quer ficar na zona de conforto, quer ficar ali onde está e não quer seguir, não quer mudar nada. E aí, qual é a tua perspectiva nesse tipo de relacionamento? Olha, naturalmente que quando quando nós estamos num relacionamento afetivo e o nosso parceiro, ele caminha junto com a gente, ou seja, na mesma busca, claro, mantendo as suas identidades, porque as pessoas são distintas, mas não é uma busca por propósito, é uma busca por autoconhecimento, por melhoria, então isso ajuda muito, né? Inclusive, eu sempre recomendo, às vezes, tem pessoas que vão no meu curso do Code Quântico e perguntam sobre isso, você acha que é melhor eu convidar meu marido, minha esposa? Eu digo sim, se puder, se puder, vai o casal, porque o que acontece? Você vai sair, vai haver um desnível, você vai ter acesso a conhecimentos, a práticas, entendeu? E você vai vivenciar uma realidade, e quando a outra pessoa não tem acesso a isso, então é como se houvesse um desnível, né? E aí você vai estar falando de coisas que você passou a ter uma compreensão, mas a pessoa não acessa, porque ela não, é como se não tem o software, o chip, não tem ali o banco de dados, a pessoa não acessou aquele banco de dados, né? Então isso é comum gerar desgastes nas relações, o que eu sempre, o que eu sempre digo para os casais é que busquem, na medida do possível, andar juntos, se desenvolver juntos, crescer juntos, naquilo que um gosta, naquilo que o outro gosta, de repente, às vezes, nós temos gostos diferentes e busquem, mas aí você vai lá para entender o mundo do outro, né? Então essa coisa da gente compreender o mundo do outro, estar aberto para o mundo do outro, participar das coisas que o outro faz, isso é muito importante, porque o que acontece é que isso tende a ver, exatamente, é como se houvesse uma falta de sintonia, então você vai conversar, de repente, você acessa um conhecimento, uma vivência, uma prática, algo que você passa, às vezes, por uma transformação profunda, e a outra pessoa simplesmente nem acredita nisso, ela nem faz a menor ideia do que é aquilo, e às vezes ela também não está aberta para aquilo, então é como se você perdesse uma via de contato, então isso termina, é como se perde a sintonia, e o relacionar-se, o que é gostoso no relacionar-se é o compartilhar também, é o compartilhar, a gente poder conversar sobre as coisas que a gente gosta com o outro, e se a gente começa a ter travas nesse processo, a pessoa não está aberta, não está suscetível daquilo, não está receptiva, o que é a grande questão humana é que nós somos pessoas diferentes, mas nessa diferença é muito importante essa questão de reconhecer o outro, ou seja, todo mundo gosta de ser acolhido, e aí está aberto para isso de maneira amorosa, de maneira afetiva, tem uma coisa que a gente não faz a menor ideia, então essa coisa da abertura para a conversa, para o diálogo, ela é muito importante, fortalece muito os casais, mesmo quando são pessoas diferentes, que é bom que seja diferente, casais, isso é importante, a diferença não é um problema, na verdade, a grande questão é esse respeito a essa diferença, e essa abertura para entrar no campo do outro também, então quando isso não é possível, quando há resistência, isso é um dificultador da relação, normalmente isso tende a acontecer, e aí à medida que a pessoa não tem, digamos assim, é como se ela não tivesse aquela sintonia, é comum que ela vá se direcionando para um caminho e o outro vai se estourando para outro caminho, é como se em algum momento vai havendo um distanciamento, então muitas relações tendem a se enfraquecer em função disso, Cíntia, então isso é algo muito delicado, e que é importante dentro dos casais serem trabalhados essa perspectiva, porque isso fortalece, são pontos de fortalecimento ou de enfraquecimento da relação. Claro, claro, e são pontos muito, muito comuns da gente ver, como por exemplo outro ponto muito comum, vamos dizer, então eu tive esse relacionamento e era um relacionamento de traição, e eu saio desse relacionamento já que tinha essa falta de sintonia, de sincronicidade, como você bem mencionou, eu vou para um outro relacionamento e acontece de novo, e aí traição outra vez, e separo outra vez, é um relacionamento abusivo, e vem um outro, e agora eu estou com medo, ou seja, eu que estou atraindo esse relacionamento, eu que estou fazendo essas pessoas me traírem, então com essa nova mentalidade, é isso que está acontecendo? É, é muito comum, é muito comum, sistemicamente, é muito importante ir para um outro relacionamento com a relação sistemicamente, os consteladores dizem assim, é importante você dizer sim para as relações passadas, entendeu? Ou seja, aceitar as experiências que você viveu, e não se colocar como vítima das circunstâncias, porque quando nós dizemos não para aquilo que nós vivemos, nós terminamos entrando num processo de resistência, e entrando num processo de vitimização, então o processo de vitimização é como se você abrisse, você fechasse o campo da solução, porque simplesmente você se colocou num patamar, e aí do ponto de vista vibracional, quântico, nós vamos estar vibrando, pensando, e aí como você disse, você de repente vai entrar numa outra relação, e de repente aquela pessoa vai te dizer alguma coisa que lembra algo do que da outra relação, e como aquilo não foi resolvido, e como você está num processo de negação daquele processo, então você começa a reagir para essa pessoa como se aquilo fosse se manifestar, e aí você termina se maranhando de novo, você termina criando a condição favorável para que aconteça. Uma vez eu estava numa praia aqui, Cíntia, eu estava lá na praia de Tamaracá, certa vez algum tempo atrás com uns amigos, eu não me lembro como foi que aconteceu a conversa, mas nós terminamos conversando com a dona da barraca que estava ali onde a gente estava sentado na praia e tal, e eu não recordo assim como foi que desencadeou isso, mas ela falou que terminou ela contando que tinha sido traída pelo marido, mas ela disse que ela tinha consciência de que ela tinha contribuído para isso, porque ela vivia desconfiando do marido, achando que ele ia trair, e ele dizia ô mulher, não tira isso da cabeça, não estou lhe traindo, e aí ela disse que ela não parava de pensar nisso, e falava para ele, desconfiava dele, quando você estava em casa ela reclamava, e aí teve um dia que ele disse olha, eu não estava lhe traindo, mas de repente aconteceu, e aí ele foi embora, ele foi embora, então é muito importante também a gente entender que nas relações a pessoa precisa estar livre, o amor para fluir precisa haver liberdade, você não tem como baixar o decreto e dizer, a pessoa vai ter que estar, a coisa tem que ser, tem que haver uma integridade, tem que querer, então isso tem que ser um fluir, né, quando a gente está criando interiormente esses campos de possibilidade, é como se a gente estivesse ativando no outro aquela possibilidade de fato, entendeu, então você vai criando esse emaranhamento e termina que você, que você, termina traindo, ou então você, acontece isso que você falou, é traído no relacionamento e aí você se colocou como vítima da circunstância, né, e aí você continua nessa resistência, sem aceitar o que viveu, sem dizer sim para a experiência que você viveu, porque toda experiência vivida de relação, por mais desastrosa que seja, ela traz um aprendizado, entendeu, a grande questão é a gente, pela experiência que eu tenho, né, e por conviver também com muitas pessoas que trabalham na abordagem sistêmica das constelações familiares, é muito importante entender a história para trás da família, porque às vezes é um padrão, Cíntia, que se repete por gerações, entendeu, então às vezes você está honrando um até passado seu que foi excluído em algum momento e você está ali, você está dentro daquele contexto para trazer um aprendizado e ajudar a curar o sistema, quando você simplesmente se fecha para isso e se vitimiza, né, então o aprendizado, aí a vida diz, ok, vamos trazer uma nova experiência, porque ainda não foi assimilado o processo, entendeu? verdade, 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 e como que eu sei o que eu não sei? Como que eu sei que as minhas atitudes ou certos pensamentos estão de novo me levando para esses mesmos relacionamentos abusivos? Eu não sei por onde eu começo, você tem aí alguma dica para nós? Compartilha aqui com a gente alguma coisa que eu possa fazer para que eu possa, vamos dizer, detectar em mim que eu sou a causadora, que eu estou colaborando para que isso volte a acontecer sempre. Tem algum segredinho? Olha, o medo, né, o medo, o medo, ele é uma reação natural, né, ele é uma reação natural, né, no entanto, quando ele é um medo crônico, ele passa a ser uma coisa crônica que leva à insegurança, leva a mexer com a tua estrutura emocional, então ele é um indicador que você está em algum processo de emaranhamento, né, porque a grande questão é que essas experiências que nós vivemos e todos nós vivemos experiências ou frustrantes ou traumáticas, todo ser humano passa por isso, né, eu estava vendo, inclusive, hoje de manhã eu estava vendo um vídeo do doutor Adalberto Barreto, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é o criador da terapia comunitária integrativa, não sei se você conhece, é um trabalho lindo, tem mais de 20 países, né, e ele trabalha exatamente com gestões de conflitos, né, então, entendendo o recado da doença, cada órgão, o que é que o órgão está dizendo quando a gente adoece o órgão, é muito lindo o trabalho dele, e ele estava trazendo uma historinha da questão da ostra, né, então, ele estava dizendo, olha, a ostra que se transforma em pérola, ela só se transformou em pérola porque ela foi atacada, ela foi ferida, a ostra que não foi ferida não vira pérola, eu achei lindo isso, entendeu? É porque aí o que é que acontece, né, ou seja, esse desafio, esse desafio que todo o ser humano passa, porque não existe ninguém que não tenha desafios, o próprio nascimento, ele já é um processo traumático, né, é uma ruptura, né, então, nós vivemos assim, nós estamos sendo chamados para o crescimento, né, então, a questão é exatamente como a gente pode transformar esses desafios em oportunidade, como é que a gente transforma isso numa visão otimista, o que é que acontece, Cíntia, do ponto de vista neurológico, né, o que acontece é que nós geramos um registro da experiência negativa, tá, e quimicamente, esse registro vai para o corpo todo, então, nós criamos uma memória corporal, né, celular, né, nós criamos uma memória celular, essa memória celular, quando é um circuito de dor, né, e que você nutre, porque às vezes a questão da, a questão do, a dor, tem uma frase, eu acho que é de origem budista, diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, então, o que é que acontece, né, a dor acontece, aconteceu uma decepção, então, a grande questão é como a gente não ficar nutrindo aquilo ali, aí, quando você fica na nutrição, na nutrição, na nutrição daquilo ali, né, o que é que acontece, é como se você ficasse paralisado, estagnado, naquilo ali, e o seu corpo, ele vai quimicamente se acostumar, né, oi minha filha, um beijo pra você, minha filha na Marta tá aqui, você vai se acostumar com esse padrão, né, então você, o corpo se vicia no padrão, e ele vai, e o que é que acontece, Cintia, a partir desse momento que a gente repete aquela programação mental, você inunda o seu corpo através da corrente sanguínea com ligantes químicos chamados neuropeptídeos ou moléculas da emoção, e eles se grudam nos receptores celulares, eles começam a comandar a fisiologia celular e a forma como a nossa genética se expressa, entendeu? E aí, o seu corpo todo com aquilo, né, o seu corpo todo com essa, com essa memória, né, o nosso corpo todo com essa memória, ele passa a comandar, ele passa a assumir o papel da nossa mente subconsciente. Então, o que é que acontece? Você, não sei se você já se viu agindo, meu Deus, por que é que eu estou agindo assim, né, por que é que eu estou me comportando desse jeito? Eu perdi o controle sobre mim mesmo, ou seja, porque, é, ou seja, eu não tenho controle mais sobre as minhas, as minhas ações, porque o que é que acontece? O corpo está ali, incorporou um padrão, ele incorporou, você nutriu com aquele padrão, e ele simplesmente, ele vai reagir defensivamente, né, e vai disparar todo o circuito, é como se ele trouxesse a lembrança de volta, a lembrança de dor, do sofrimento. Então, no curso de Coach Quant, que eu vou ministrar aí em Orlando, eu criei uma meditação específica para isso, Cintia, né, que é exatamente uma, tem uma meditação que eu trabalho essa coisa da superação do corpo de dor, foi inspirado, inclusive, no Eckhart Tolle, no livro dele, ele fala sobre esse corpo de dor, que é exatamente isso que, isso que opera, ou seja, a gente fica ali naquele... Aquela lembrança, deixa eu botar aqui para carregar, aqui o... Coloque, você congelou. Ok. É, foi, foi, eu esqueci de botar o carregador, mas já coloquei. E aí, a gente fica praticamente desencadeando esse processo, né, e aí nós ficamos refém de uma mente, ficamos refém de uma mente subconsciente, entendeu, que opera, e aí é o impulso, né, nós somos reativos. Então, uma das coisas que eu recomendo, eu criei essas meditações quânticas de cura, que nós trabalhamos profundamente no curso de Côte de Quânticos, com esse objetivo de trazer as pessoas para um nível de percepção, onde elas possam exatamente se desenredar, né, e elas possam também, porque aí o que é que acontece? quando você incorporou enquanto memória celular, né, para que você supere isso aí, você tem que ter, a nível mental, de forma consciente, uma energia que esteja acima do teu corpo, entendeu? Acima do teu corpo. É, tem um canal no YouTube, sim, é só entrar lá, o Wallace Lima, tem mais de mil vídeos no meu canal no YouTube. Então, é aí onde, então, o que é que acontece? nós precisamos ter essa autoconsciência, e aí o estado meditativo, Cíntia, é realmente algo muito favorável. Eu reconheço hoje, pela minha experiência de mais de 20 anos de prática, de meditação, no Côte Quântico, a gente muitas vezes obtém processos de cura, ali no final de semana, dois dias e meio, às vezes as pessoas rompem, porque exatamente quando você fica mais tempo nesse lugar chamado presente, quando você fica mais tempo nesse lugar chamado presente, você não está nutrindo essas memórias de dor, entendeu? Você não está nutrindo essa expressão genética de sofrimento, entendeu? E aí, de repente, você pode, ali naquele momento, essas mudanças epigenéticas, que é quando nós estimulamos de maneira consciente, uma nova química corporal, você pode induzir rapidamente mudanças bruscas, então isso é comprovado, isso é comprovado cientificamente. Então, essa necessidade da gente treinar e estar atento, estarmos atentos a esses programas, então quando essas memórias emergem, então a gente tem que agradecer. É a hora de você dizer, acolher, acolher, hoje eu estava vendo, até eu fiz uma live rápida, que eu vi um vídeo bem interessante hoje no YouTube, sobre, eu não sei se você conhece, o Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana, que trabalha com, ele trabalha, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato. essa pessoa que estava lá canalizando, o mestre, o Sanjermen, o Umi e tal, estava dizendo que o novo Ho'oponopono não tem o perdão, porque ele disse que não há nada para ser perdoado, olha só que coisa interessante, eu achei tão interessante essa visão, ele diz o seguinte, o que é que acontece, nós nos ferimos, ou ferimos os outros, num estado, onde nós estamos envolvidos, nas nossas subpersonalidades, ou em personalidades, onde nós ignoramos muitas vezes as coisas, ou seja, nós nos emaranhamos, porque nós não sabemos operar, não é necessariamente, porque nós somos maus, ou bons, é porque a gente não sabe operar, não sabe, quando o corpo está ali dominando, você age como uma máquina, uma máquina, então ele diz, no fundo, a grande questão, quando você diz, eu sinto muito, aí sim você está acolhendo, você está aceitando, você está aceitando aquilo que você viveu, então essa coisa de você, eu aceito a vida, como ela é, eu aceito as experiências, que eu estou vivendo, sejam boas, sejam ruins, eu acolho essas experiências, então esse acolher, e quando você coloca o amor, não é o amor pela pessoa, não é o amor individual, mas esse amor universal, onde você está se conectando, a essa fonte, essa fonte que deseja, que o outro seja feliz, que está buscando, a sua própria felicidade, mas quer expandir isso, para o mundo, e você entra, num estado de gratidão, então esse estado de gratidão, é como se você dissesse, eu agradeço, e eu me preparo para ir além, então é como se você estivesse abrindo as portas, para que uma nova possibilidade aconteça, entendeu, eu achei muito interessante, essa abordagem, então a primeira coisa que eu diria para as pessoas é, acolha, quando vier, quando vier aquela memória de dor, de sofrimento, no seu relacionamento, disse uma coisa, sente raiva, então acolhe isso, mas busca entender, de onde é que vem isso, busca compreensão, por isso que a constelação, é realmente uma ferramenta, que eu trabalho, inclusive no coaching, como uma ferramenta auxiliar, e que eu oriento as pessoas, porque a gente precisa entender, às vezes a gente está emaranhado, e quando a gente não sabe por que está agindo daquele jeito, e está prisioneiro daquilo, e atraindo relacionamentos, muitas vezes, que estão sempre nutrindo esse mesmo padrão. É, muito bom isso que você falou, ou seja, a maioria de nós, então, vive viciado nessas emoções, ou você diria que vive viciado nessas subpersonalidades, ou nesse eu que eu criei, e simplesmente eu estou indo lá automaticamente, sem saber o que está acontecendo. Então, eu estou viciado, estou viciada em mim, ou eu estou viciada a essas emoções? O que que vicia mais? O meu ego, as minhas emoções, ou o que? Na verdade, não dá para separar uma coisa da outra, entendeu? Não dá para separar uma coisa da outra, porque essas subpersonalidades, elas estão associadas a experiências emocionais. Então, o fruto, o produto final das nossas experiências são exatamente as emoções. Então, essas emoções, elas vão estruturando, então, tem o ciclo que está associado, por exemplo, ao humor. Você tem uma, você vive uma experiência, você vive uma experiência, e essa experiência, você se desaponta com aquilo ali. Então, isso mexe com o teu humor. e aí, uma pessoa chega perto de você e pergunta, o que que está acontecendo? Você diz, não, eu estou mal humorado, por isso que aconteceu isso. Daqui a pouco, uma semana depois, a pessoa te encontra de novo e você ainda está com aquela cara. A pessoa diz, e aí, o que é que houve? Não, é aquele problema lá que aconteceu, ainda não consegui digerir aquilo. E aí, o que é que acontece? Se isso, se isso se propaga, seis meses depois, você ainda está naquele estado de sofrimento, isso vai criar exatamente esse, isso vai se transformar num temperamento. Daqui a pouco, a pessoa está, o tempo todo, ela dorme pensando naquilo, ela acorda, ela não consegue se desemaranhar daquilo. Então, aquilo começa a trazer um temperamento de uma pessoa mal humorada, entendeu? Então, à medida que você, à medida que você, continua estruturando, ou seja, nós nos aprisionamos e nutrimos o corpo com essa memória, porque aí o corpo vai ficar nutrido com isso, com essa química, aí é onde entra esse processo do vício. Você vai exatamente entrar num processo de criar uma subpersonalidade associada a esse padrão, onde você, suas respostas, suas reações estão associadas exatamente a essa compreensão interna que ela passa a ser um comportamento reativo. Você já reage daquela forma porque você está na expectativa de alguma coisa negativa aconteça, de que alguém ultrapassei você, ou que você se engane, ou que você seja traído, enfim. E aí, à medida que isso demora mais tempo, passa de um ano, dois, então isso vai se incorporando como um traço de personalidade mesmo. Aí você vê aquela pessoa que só... Eu até ganhei um livro em Amsterdã de uma pessoa que era... Não me lembro, estou esquecendo o título que eu investei para a minha filha, mas assim, é como se fosse... Tem a frase workaholic, workaholic é a pessoa que só faz trabalhar, não consegue ter vida afetiva, nada, só trabalha, trabalha 24 horas e não faz nada além disso. E aí, essa aí era uma coisa assim, tipo um negativo que era a pessoa que é 24 horas por dia, ela está o tempo todo imaginando alguma coisa que não vai dar certo. Ou seja, ela está ali, é o hipervigilante, que na psicologia positiva é um traço de um sabotador chamado de hipervigilante. A pessoa está o tempo todo ela está o tempo todo de alerta, ou seja, ela já sai de casa pensando que alguma coisa pode não dar certo. Então, aí você está completamente dominado por uma subpersonalidade e aí você termina achando que você é daquele jeito. Mas isso, na verdade, é algo que você nutriu, não é? É algo que você nutriu. Tem alguém dizendo que é minha mãe, não é? Então, você nutriu e aí você se apega a viver um sofrimento, não é? E aí você opera na sua pior versão, porque é quando a gente está em baixa. Isso leva ao estresse. A Marta está dizendo que era assim, mas está melhorando. Então, isso leva a um ambiente de estresse. Você tende a adoecer mais porque o sistema imune é comprometido, o sistema endóxido, o sistema nervoso. Então, é uma das... Está muito relacionado a doenças, a processo de doenças crônicas. Claro, e se eu vivo dessa maneira que você está relatando, eu vou externar tudo que está fora com reflexo do que a gente vive. E se eu tenho isso tudo dentro de mim, é claro que eu vou procurar isso fora de mim, como você falou, essa pessoa hipervigilante porque ela está tão negativa que ela vai sempre estar procurando cobrir tudo que possa acontecer de negativo que muitas dessas preocupações não vai acontecer absolutamente nada. Mas então, eu descobri que eu tenho essas... que eu estou tão viciada nessas minhas emoções, nessas minhas experiências e aí eu começo a despertar como que eu faço para que a culpa não me tire desse caminho de melhoramento ou de, vamos dizer, de evolução. É, a culpa é um empecilho, é outra armadilha do ego, porque aí você... a culpa tem a ver com esse processo de vitimização, onde você se coloca muitas vezes num processo de automartírio. né? Então, aí a importância de uma técnica como essa, o Ho'oponopono, ou seja, a necessidade da gente aceitar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, seres humanos não são perfeitos. Nós erramos, né? E quanto mais nós estamos num processo de busca intensa e nós ousamos na vida, é comum que a gente erra até mais do que as pessoas que estão, às vezes, num processo de estagnação, porque a pessoa que não está ousando, ela faz todo dia a mesma coisa. E quem está numa busca de aprimoramento arrisca-se mais, entendeu? Então, assim, nós precisamos também ter muita compaixão por nós mesmos, porque o jogo da vida, né? O jogo da vida, ele acontece dentro da gente, né? Ele acontece dentro da gente. Então, nós fomos criados muito na lógica de estar buscando fora, buscar as coisas fora da gente, né? Então, todo esse conhecimento que emerge com a ciência moderna e que também é coerente com as tradições espirituais mais antigas, elas estão sempre dizendo, olha, é dentro de você. Eu me lembro do... Tem uma passagem do Bhagavad Gita, não sei se você conhece o Bhagavad Gita, é uma obra máxima lá do hinduísmo, né? E tem... É fantástico. Tem aquele diálogo famoso, diálogo do... Do Ajuna. Do Ajuna, né? Do Ajuna, né? Com o Krishna, né? Quando ele... O Ajuna está ali como um cocheiro, né? Ou seja, e está levando o Krishna, quer dizer, o Krishna, na verdade, faz o papel do cocheiro e o Ajuna está indo para uma guerra contra os seus familiares. E ele está profundamente, né? Ele está profundamente angustiado com aquela circunstância de estar tendo que guerrear contra os seus próprios familiares, né? E aí o diálogo... A guerra mais difícil. É, e aí o diálogo é exatamente o que o Kriya traz. Olha, tem outra guerra que é muito mais complexa que essa, que é a guerra que é você com você mesmo, entendeu? Então, isso está cada vez mais claro, né? Está cada vez mais claro para mim, em função de eu lidar com muitas pessoas, pelas minhas próprias experiências, os emaranhamentos que eu já tive, né? E que tenho ainda, porque eu sou um ser humano, então o meu processo de aprendizado é incessante. A grande diferença hoje é que quando alguma coisa é média, eu digo, opa, eu digo, agradeço, eu digo, opa, tem alguma coisa aí que está sentindo a oportunidade, está pedindo a oportunidade para ser curada, né? Então, aí, é exatamente onde eu vou buscar, eu vou buscar tudo que é ferramenta que contribua para eu ter uma compreensão mais profunda daquilo, de mim mesmo, com compaixão. tem essa tendência de você vir à culpa, né? Porque eu poderia ter feito melhor, não fiz, então é aquela coisa de buscar... Ah, eu estou pagando de novo, lá vai eu. Lá vou eu de novo, repetindo a mesma coisa, entendeu? Então, primeira coisa, entender que isso é humano, né? É humano. E, segundo, entender, porque quando você diz, se é humano, significa que se culpar não vai resolver, né? A culpa não vai desencadear soluções. Então, a primeira coisa é a aceitação, é a aceitação de que isso existe, né? E aí você precisa criar, internamente, ambientes mais favoráveis, né? Na neurociência, chama de ambientes enriquecidos. Então, ambientes enriquecidos é buscar, é buscar autoconhecimento, é buscar ler alguma coisa, é buscar fazer algum trabalho, terapeuta que abre as portas de uma compreensão mais profunda, compreender sistemicamente se você não está reproduzindo um padrão familiar e acolher uma... E outra coisa muito importante, Cíntia, na minha experiência, é acolher o sentimento, né? É acolher o sentimento, dizer, ok, né? Ok, eu te reconheço, né? E sei que você está trazendo uma oportunidade para mim. Ou seja, a doença que está a serviço da vida, né? Eu fiz uma live com o Roberto Bertatti, não sei se você viu, que a doença a serviço não está a serviço da morte, a doença está a serviço da vida. Então, quando a gente vê esses desdobramentos, né? Onde nós não estamos emaranhados, ou seja, a vida nos dando uma oportunidade através da dor, né? E aí, se a gente, se a gente se vitimiza, nós continuamos nos colocando ali como um atrator daquela experiência, é como se a gente estivesse convidando aquela experiência para se repetir mais vezes para que a gente possa sair daquele maranhamento. Então, enquanto a gente não não tiver essa compreensão e se colocar no estado de vitimização, né? Ou se reconhecer, agradecer a oportunidade, né? Investigar, se auto-investigar, né? Então, aí você vai criar um ambiente favorável para que soluções, às vezes, vem e você não tem a menor ideia de onde está vindo, né? Porque você... Se eu estou presente, fica mais fácil de eu, opa, estou vendo aí um padrão que eu sempre vejo e eu já sei onde é que vai me levar, eu já sei qual o caminho, eu já sei o que eu vou fazer, então, vou usar as ferramentas que eu tenho para poder me melhorar. Perfeito. E nessa tua turnê aqui dos Estados Unidos, você está trazendo alguma coisa nessa área dos relacionamentos que possam, ferramentas, claro que você vai levar o conhecimento, o autoconhecimento e a meditação, isso tudo ajuda, mas tem alguma coisa que você está planejando nessa turnê aqui dos Estados Unidos que direciona para os relacionamentos? Sim, o meu trabalho, nós trazemos um conhecimento que você pode utilizar em qualquer área da sua vida, não é? Sim, explicar em detalhes como nós funcionamos, então, o que eu sistematizei enquanto conhecimento científico é exatamente como é que nós operamos internamente, entendeu? De forma que a gente possa, através dessa auto-observação, dessa auto-investigação, a gente possa transformar os desafios em oportunidades, não é? Então, nós vamos trazer algumas técnicas, além das meditações, que são essenciais, nós trazemos várias meditações durante, mas tem algumas outras técnicas que a gente trabalha de acesso ao subconsciente, de acesso a essas memórias, de limpeza, de auto-proteção também, vou trazer técnicas de auto-proteção, de auto-canalização, né? De forma que a gente possa, que as pessoas possam sair, porque o que é, eu estou buscando nesse trabalho é fazer uma integração dos hemisférios, né? Que é o hemisfério esquerdo, que é a lógica, a ciência, o conhecimento, racionalidade, e o hemisfério, que é a visão masculina do mundo, objetiva, e o hemisfério direito, que é a espiritualidade, a intuição, a percepção, a criatividade, a musicalidade, a visão feminina do mundo, entendeu? É como algo essencial, né? Ou seja, integrar, é integrar, não é separar, não é excluir, ou seja, sempre trabalhar na perspectiva da inclusão, porque uma das ordens lá do amor, dos princípios da vida que o Bert Hellinger acessou é que se houver exclusão as coisas, os embaralhamentos estão muito associados a processos de exclusão, entendeu? Então, até mesmo o sentimento ruim que nós temos e que nós não gostamos, a gente precisa incluir aquilo ali se a gente quiser se libertar daquilo. Com certeza. Porque, assim, se a gente ficar operando e dizer, não quero pensar isso, não quero ser assim, não sei o quê, ficar se reclamando, então, ou seja, é como se a gente estivesse convidando aquele padrão a se fortalecer dentro de nós, entendeu? Então, essa luta interna nesse assunto que eu não quero vai ser, não vai desaparecer e vai crescer? Fala um pouquinho disso, por favor. É, exatamente isso, né? Porque quando nós estamos, quando nós estamos observando as coisas dentro da perspectiva quântica, nós vamos ver tudo como vibração, né? Então, tudo vibração com frequências específicas que carregam uma determinada informação. O, um psiquiatra americano, o David Hawkins, né? Ele criou, inclusive, uma escala associada a frequências, associada aos sentimentos, né? Onde ele fez um trabalho extremamente rigoroso, científico para acessar esses padrões, né? Então, ele mostra exatamente ali que nós operamos a partir dessas frequências, né? E essas frequências estão associadas às nossas emoções, aos nossos sentimentos predominantes, o nosso estado de ser predominante, né? Quando nós estamos, né? Relembrando experiências, né? Quando nós estamos revivendo, ressentindo experiências, nós estamos quanticamente fortalecendo aquele padrão, porque o pensamento vai associar um pensamento que tem um padrão elétrico e o sentimento que tem um padrão magnético. Então, nós praticamente emitimos uma onda eletromagnética com um padrão vibracional específico, entendeu? Então, quando você está ali, a pessoa está dizendo aqui, reclamar é pedir duas vezes, é você clamar, é, você está reclamando, né? Você está clamando duplamente. Então, quando nós ficamos ali nesse padrão, e é uma coisa exatamente dessa, é importante a gente estar presente, como você falou, quanto mais presente a gente está, mais fácil da gente identificar os padrões. Então, por isso que a meditação, ela termina abrindo espaço para que esses conteúdos subconscientes, eles emergem. Eles emergem como dizer, olha, eu estou aqui para te aprimorar, eu estou aqui para te ensinar, eu sou teu mestre, entendeu? Então, quando a gente passa a olhar para nós mesmos com essa visão de compaixão, de aceitação daquilo que nós somos, e buscando uma compreensão amorosa disso, isso passa a ser libertador. Porque aí você deixa, quando você aceita e olha para isso de forma compassiva e amorosa, você está abrindo e sobretudo se você está em um estado de presença, você está abrindo o campo para que soluções venham. De onde vem as soluções? Sei lá, nós estamos conectados. Quando você mudou a sintonia, quando você mudou a sintonia, é como se você está operando em uma faixa de frequência diferente, entendeu? Você saiu da reclamação para gratidão, a faixa de frequência mudou. então você vai agora, é como se a sua antena parabólica ficou apontada para outra direção. Você vai sintonizar com possibilidades que estão nessa frequência agora, entendeu? Então aí a gente pode realmente, é onde às vezes acontecem coisas, de uma hora para outra vem uma resposta. Porque nós criamos as condições favoráveis para que algo aparecesse. a gente se abriu para uma nova possibilidade, a gente saiu da vitimização, a gente aceitou a realidade e disse, estou disponível para o aprendizado, ok, humildemente, estou disponível para o aprendizado, ou seja, eu sinto muito, mas estou aqui, estou aqui pronto a aprender. Então se colocar nessa disponibilidade, faz com que fenômenos não locais, nós vamos trabalhar muito o teorema de Bell, eu vou aprofundar o teorema de Bell no curso, que é exatamente o que explica a questão da não localidade quântica, que você está conectado a tudo que existe no universo, entendeu? Então assim, essa informação pode vir de qualquer lugar, pode sair de uma pessoa que está perto de você, mas pode ser uma pessoa que esteja no Japão, ou pode ser de uma pessoa que esteja em uma galáxia distante, porque não existe tempo e espaço nessa dimensão. Claro, e isso, você acha que a falta de conhecimento do meu potencial dificulta a minha receptividade para essas oportunidades? Sim, sim. O que seria? Ou seria a negatividade que dificulta? O que você acha da sua opinião? O que está acontecendo aí? É a falta de reconhecimento do potencial, porque quando nós estamos operando em baixa, nós estamos acessando praticamente os nossos piores momentos, entendeu? Então, é como se nós estivéssemos ativando dentro de nós a nossa pior versão, ativando dentro de nós a personalidade que não deu certo, os momentos que não deram certo. Então, você praticamente fica ativando a negatividade e se conectando como se você fosse aquilo ali. Mas você não é aquilo ali, você é um ser humano que errou, passou por uma decepção, passou por uma situação, mas aquilo ali é transitório. As minhas experiências não me definem como pessoa. Não me definem como pessoa, exatamente, perfeito. Então, é essa questão principal e nós tendemos exatamente, nós temos uma educação que nos leva a nos definir quanto as experiências que nós vivemos e congelar as experiências, entendeu? Então, ter essa compreensão de que a vida faz parte, a vida, ou seja, tudo é muito transitório e tudo faz parte de um aprendizado evolutivo. Então, quanto mais a gente estiver nesse campo de consciência, nós vamos estar vigilantes para não ficar criando subpersonalidades, identidades associadas às experiências e não tirando o aprendizado que a experiência está proporcionando. porque a grande questão é o que você aprendeu com isso. Você vai ficar reclamando da vida toda? E aí? E qual foi o aprendizado que você tirou disso? Então, o aprendizado é a sala de aula, ou seja, a sala de aula, a vida está nos dando a oportunidade e a gente está ali, é como se a gente estivesse repetindo de ano e fica reclamando, reclamando, e aí as coisas não abrem esse campo da possibilidade da manifestação de algo na nossa vida. Você está falando algo que o Buda chamou de Sankara, que são essas formas, pensamentos, essas ideias cristalizadas que justamente trazem de novo as dores, acessando essas ideias e revivendo tudo isso e voltando a sentir tudo de novo e aí nunca saindo desse ciclo vicioso, mas essa que é a dificuldade, né? Nossa, não criar mais, não alimentar mais, não dar motivação para essas ideias antigas, né? Essa, por exemplo, em um relacionamento, quão difícil é quando duas pessoas estão, vamos dizer, brigando ou discutindo, quão difícil é não falar do passado? Ah, mas você, Wallace, dez anos atrás, você disse isso, 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 aquilo, e agora você está dizendo diferente e as coisas, como você disse, a impermanência das coisas, as coisas vão mudando sempre, nós vamos mudando, queiramos ou não, mas aí como é que fica? Essa dificuldade para não recriar, para não alimentar essas memórias, só a meditação pode fazer isso? Olha, a meditação é uma técnica muito poderosa, mas eu recomendo também a constelação familiar, porque às vezes nós estamos emaranhados em problemas sistêmicos, entendeu? Então isso já aconteceu com nossos pais, já aconteceu com nossos abóis, com nossos satelabóis, e a vida está trazendo, a vida está trazendo... Os seus genes são um gênio, é exatamente isso que você está falando. Isso, perfeito. Nossa, eu tentei comprar esse livro uma vez, não consegui na Amazon, vou ver se você me lembrou agora, vou tentar comprar ele de novo. Está aqui te esperando, está aqui te esperando. Maravilha, é exatamente isso, porque é exatamente essa questão da gente criar o condicionamento, da repetição, é o programa que se repete, e aí você fica praticamente ali dominado, dominado por esse programa. a primeira coisa é a meditação é uma ferramenta muito poderosa, porque ela nos tira do contato com esse lixo mental, emocional. Então, quanto mais profundo nós estamos no estado meditativo, mas nós estamos nesse estado de presença, onde nós podemos acessar algo novo. Porque o que acontece? como é que você vai manifestar algo novo na sua vida se a tua vibração está no passado? Entendeu? Então, não é possível. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. E os relacionamentos, eles são desencadeadores desses processos, entendeu? Porque, de uma forma ou de outra, as pessoas que nós encontramos, por mais queridas que sejam, elas vão nos ensinar alguma coisa, porque nós não somos, ninguém está aqui no campo da perfeição, nós estamos no campo do aprendizado. Então, a grande questão do relacionamento é a disponibilidade para o crescimento, para o aprendizado incessante. Então, quando o casal está nesse campo do aprendizado incessante, não é que não vão ter dificuldades, não é que não vão ter desafios, é que as dificuldades e os desafios, eles são molas propulsoras, de evolução, de aprendizado sobre si próprio, de se melhorar, entendeu? Então, esse olhar me parece que é um olhar, digamos assim, extremamente favorável, daí aquela, voltando à primeira pergunta que você me fez, daí a importância dos casais se trabalharem, trabalharem enquanto casais, entendeu? Ou seja, buscarem a evolução juntas, buscarem estudarem juntas, buscarem, ou seja, uma cumplicidade, porque se um desgarrar se um desgarrar e de repente começa a perceber uma realidade de uma maneira muito diferente do outro, daqui a pouco você não conecta mais, então é como se for, é como se você estivesse operando em faixa de frequência diferente, um está na frequência FM, o outro está na rádio, AM, a pessoa diz, não, mas eu estou falando, é como se estivesse em campos, universos paralelos, entendeu? cada um, aí não é questão de o certo e o errado, mas a pessoa está percebendo o mundo de uma maneira muito diferente, porque de repente um não está acessando o que o outro está acessando, entendeu? Então isso gera dificuldade de diálogo, e é muito bom numa relação, qualquer tipo de relação, quando a gente pode falar com o outro sobre nós mesmos, sobre as nossas angústias, sobre os nossos sonhos, e a gente se sente à vontade para isso, isso é nutritivo numa relação, mas aí quando você começa a não poder falar mais ou incomodar aquilo que você fala, então é como se aquilo ali você vai segmentando e vai gerando uma dificuldade relacional, o que leva muitas vezes as pessoas perpetuarem relacionamentos abusivos, porque elas ficam ali nutrindo aquela coisa por um apego, às vezes uma coisa que muitas vezes não faz mais sentido, e que as pessoas terminam se acostumando a viver num estado de sofrimento perene, então isso também é muito comum. Nossa, fantástico isso que você falou, fantástico, muito bom. E eu tenho só uma perguntinha aqui do pessoal do YouTube que está vendo a gente, do Henrique. Está já terminando, a gente pode recomeçar e fazer o fechamento, caso não dê para eu responder, a gente começa de novo, e aí você faz o fechamento, a gente faz o fechamento. Uma pergunta aqui do Henrique, está dizendo, como transformar vitimização em uma ação correta e imediata? Como transformar vitimização em uma ação correta e imediata? Até eu quero saber a resposta disso. Olha, se você conseguir se observar no estado de vitimização já é o primeiro passo, entendeu? Porque no momento que nós conseguimos observar um padrão de auto-sabotagem, porque a vitimização é um padrão de auto-sabotagem, nós já estamos enfraquecendo o padrão. e ao identificar esse padrão, ao invés de resistir a ele, agradecer. Ou seja, você aceitar, aceitar. É sempre importante perceber que a resistência é como se você persistisse naquilo, resistir é persistir naquilo, porque você vai ficar olhando para o problema, resistir é ficar olhando para o problema, ficar com medo daquilo, ficar inseguro quanto aquilo. É você dizer, eu aceito isso como é, eu não tenho nem ideia por que é que eu me... Você pode até não saber por que está agindo assim. Eu não faço a menor ideia por que eu me comportei assim, mas eu aceito e eu estou disponível para o aprendizado. Então, aí nesse momento você sai do processo, você muda, muda de faixa. Muda de faixa. É, você automaticamente muda de faixa. E aí se você agradece, eu agradeço essa oportunidade porque eu reconheço que tudo o que acontece comigo está a serviço da minha própria evolução. Eu confio na vida, eu confio no universo, eu estou disponível para crescer como ser humano. Entendeu? Então, aí você mudou, mudou, é uma atualização de software, né? Então, o primeiro passo é a identificação. Se você já identifica um padrão de vitimização, já é algo extremamente favorável. e aí se você pode aumentar o tempo do seu silêncio exatamente de auto-investigação, então, você está tendo, exatamente, tirando proveito dessa oportunidade que a vida está te proporcionando. Uau! A vitimização, ela trava também como medo? Você acha? Sim, 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 com certeza. Ela gera estagnação, né? Ela praticamente gera estagnação onde você, uma vítima, o próprio Bert Helic diz que não atende vítimas, porque ele diz, olha, não vale a pena, a pessoa está num estado que ela, você encontra uma solução, ela vai encontrar um outro problema onde ela vai se colocar como vítima de novo, entendeu? Ou seja, ela está prisioneira, ela ciclicamente está prisioneira de um padrão, de um padrão repetitivo, né? Que gera um estado de estagnação e de do perene, né? Que é exatamente a pessoa está viciada e isso é infeliz, está viciada e as coisas não dão certo e ela ir na reclamação sem perceber que ela está envolvida no processo, ou seja, que ela é a chave, ela cria o problema, mas ela é a chave para a solução, só que ela não está olhando para a solução, o foco dela é o problema. Uau! Wallace, que bate-papo bombástico quanto é informação, vou precisar de um tempo para pegar tudo isso, mas simplesmente fantástico as perguntas que eu trouxe hoje aqui são perguntas que comumente nós recebemos nos grupos e nos grupos de apoio, nos grupos de autoconhecimento, então são perguntas muito frequentes, muito obrigada pelo pessoal que mandou a pergunta aqui, obrigada, Henrique, pela sua pergunta e eu gostaria de saber as suas considerações finais, o que a gente pode esperar e o que você quer ver aqui nessa turnê nos Estados Unidos? Olha, eu estou muito entusiasmado com essa turnê, a primeira, eu já fiz um, eu dei um curso em Los Angeles de 2016, durante um dia, mas essa turnê é muito especial, eu vou estar conhecendo muitas pessoas de vários estados, vão ser muitas trocas, estou conhecendo já pessoas como vocês, para mim é muito especial, eu vou estar lá, eu vou estar lá amanhã, com certeza, será um imenso prazer conhecer você pessoalmente, então estou levando o melhor que eu tenho do meu trabalho, estou buscando sempre estar aprimorando os meus conhecimentos, vou estar levando o que eu tenho de melhor e espero estar contribuindo com os brasileiros e pessoas de língua portuguesa que estejam morando nos Estados Unidos, então estou muito feliz e certamente voltarei, voltarei com, mais rico em termos de conhecimento. Bom, estou de volta aqui para a gente fazer o fechamento da live, vou esperar a Cíntia entrar, eu estava fechando o raciocínio, mas o Instagram corta, corta sem dó, quando dá uma hora, quando dá 60 minutos, deixa eu entrar aqui a Cíntia, aceitar o convite da Cíntia aqui para a gente fazer o fechamento da live. Mas nós somos resilientes, estamos de volta. Estamos de volta, então vamos fechar o raciocínio. Bom, então estou muito feliz. Bom, então estou muito feliz. Acho que está aberto o microfone. Acho que está aberto o microfone. Estou ouvindo, eu estava ouvindo. Estava ouvindo. Espera aí, deixa eu ver. Estou ouvindo. Estou ouvindo o eco. Estou ouvindo o eco. Estou ouvindo o eco. Saiu? Saiu, saiu. Beleza. Ok, então vamos lá. Bom, então eu estou... Está ok agora, o pessoal está dizendo que está com retorno, acho que está ok. Você está me ouvindo bem aí? Estou, estou ouvindo bem. Está ouvindo. Bom, então como eu estava falando, estou muito feliz com a realização dessa turnê. Eu também estou com uma meta de morar um tempo nos Estados Unidos, então eu vou também com esse objetivo, passar um tempo. Ótimo. Uma semana lá em boulder. Venha mesmo, venha mesmo. Eu sei que aí as coisas acontecem em uma outra velocidade. Eu quero também dominar a língua inglesa para quem sabe em outro momento fazer um workshop em inglês também. Excelente. É, então isso faz parte... Eu já vou te preparar que vão te perguntar muito se o teu workshop não vai ser traduzido para o espanhol ou em inglês. É, então isso aí são possibilidades futuras. Dessa vez não foi possível ainda porque eu não me sinto seguro. Eu falo razoavelmente em inglês, mas não me sinto seguro para passar dois dias e meio falando em outra língua. Tem que estar bem preparado. Claro, claro. É, mas vai ser uma experiência linda, né? E eu estou muito feliz com isso aí. Quero agradecer também a você. por esse momento junto. Acho que foi muito bom que você fez perguntas que foram maravilhosas. E só lembrando para as pessoas, a turnê nos Estados Unidos ela começa no dia 10 em Miami. 10 em Miami? 10 e 11 em Miami. Depois eu estou indo para Orlando. Então, mas o coaching quântico mesmo ele vai acontecer em Orlando. 13, 14 e 15 em Orlando, né? Então, no final de semana seguinte, eu estava até com um calendário aqui, mas não sei onde é que eu coloquei. No final de semana seguinte, eu acho que é 20, 21, 22, eu estarei em Nova York. Depois, no outro final de semana, eu acho que é 27, 28, 29, em Boston. Depois, 4, 5, 6 de outubro, eu estarei em Los Angeles. Aí, nesse período aí, onde eu vou para Boulder, vou ter uma semana aí de descanso, né? E depois eu volto para Dallas. Então, 18, 19 e 20 em Dallas, né? E as pessoas do Brasil, as pessoas do Brasil, eu estarei em novembro, eu tenho uma agenda, eu vou participar em novembro de um evento, um grande evento de saúde quântica lá em Montes Claros, em Minas Gerais, no final de semana de novembro. E depois, acho que é 21, 22, 23, eu estarei em Porto Alegre, né? Então, por enquanto, eu não estou com mais agenda no Brasil. Talvez participe de um evento, Mato Grosso, mas ainda estamos nessa parte de fechar. E a beleza dessas redes sociais é que a gente tem acesso fácil em saber de todas as informações e de como se inscrever e tudo. E as pessoas aqui de Miami que queiram se inscrever com antecedência, tem algum desconto de early birds de quem se inscreve com antecedência? Olha, já teve esse... Eu não sei se já venceu o prazo, viu, Cintia? Eu posso te passar depois, porque tem a Jordana, que é a pessoa que está cuidando disso aí, né? Então, tem a Marilis, que é outra pessoa que também está colaborando. Então, eu vou ver. Mas teve o early bird. Eu não me lembro se essa data já expirou, né? Mas, assim, as pessoas que têm interesse, que te conhecem, têm interesse, entram em contato. Você, de repente, mantém contato com a gente. Sim, claro. Que eu passo para a Jordana, né? Isso era um prazer receber essas pessoas aí, conhecer o maior número de pessoas e que esses conhecimentos possam ser multiplicados. Então, eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram da live, as perguntas que foram feitas, né? Um pulpo maravilhoso. E agradecer pelas suas perguntas também, que ajudaram a... a que a gente pudesse trazer à tona um tema tão importante, tão relevante para muitas pessoas. Eu vou subir essa live, vou pedir para o pessoal da minha equipe subir a live no YouTube, e amanhã eu estou mandando esse link para você, e as pessoas podem rever também, tá bom? O mesmo aqui. Também vou colocar no meu canal do YouTube e em todas as redes que eu tenha. E eu também te agradeço muito, muito obrigado e muito sucesso. E o que você precisar aqui nos Estados Unidos que eu puder te ajudar de alguma forma, pode contar comigo. Tá bom, muito obrigado. Um beijo para você, obrigada. Um beijo. Boa noite a todos. Tchau, querido.